Que a ansiedade te faz sofrer, todo mundo já sabe. Mas eu quero falar um pouco aqui hoje sobre a natureza da ansiedade. Qual é a natureza da ansiedade? Por que ela acontece? Como ela se origina? A natureza da ansiedade se origina na preocupação, no foco do futuro. Você já parou para pensar que toda pessoa ansiosa fica perdida em meio a pensamentos negativos? Pensamentos que muitas vezes não tem possibilidade de acontecer. Pensamentos que muitas vezes nem sequer existem. Eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Para você receber vídeos diariamente sobre saúde emocional. E se você não me conhece, eu sou o terapeuta de Everton Rodrigo. Então, muitas vezes as pessoas ansiosas criam pensamentos em sua mente. Pensamentos desses que não existem. Como por exemplo, imagine que o chefe marca uma reunião para o dia seguinte. A pessoa já imagina que vai ser demitida. A pessoa já imagina que vai perder o emprego. Mas quando chega no dia seguinte que ela vai ver o que o chefe queria. Muitas vezes era uma promoção de emprego ou simplesmente cobrar por algo que aconteceu no trabalho. Ou seja, aquela noite, aquele dia que ela passou preocupada, não valeu de nada. Ela se preocupou à toa. E muitas vezes a ansiedade é isso. A natureza da ansiedade é isso. É pré-ocupação. Ou seja, pré-mas-ocupação. É se ocupar com algo antecipadamente. Se ocupar com algo antes daquilo acontecer. E isso causa muito sofrimento. Por mais que você ache que não. Por quê? Porque viver no futuro é algo que vai te trazer uma mente acelerada, uma mente agitada. Você não vai dormir direito. Você vai ter pensamentos ruins. Você não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, se conectar com o momento presente. Então eu quero que você entenda que a natureza da ansiedade é essa. É o foco no futuro. Quando você está ansioso, e eu digo aqui aquela ansiedade que é criada. Não a ansiedade que existe por motivos reais. Tem ansiedade que você tem motivo para sentir. Por exemplo, um filho doente. Ou você realmente perdeu o emprego. Mas a maioria da ansiedade é causada sem motivos reais. Sem motivos aparentes. É uma ansiedade que você foca em um futuro que não existe. Então você entendendo a natureza da ansiedade. Que é o foco no futuro. Que é a criação. A projeção de um futuro que não existe. Fica muito mais fácil de você conseguir controlar. A partir de hoje. Nos momentos em que você estiver ansioso, ansiosa. Eu quero que você faça o seguinte. Independente de onde você estiver. Em uma praia, na sua casa, no seu trabalho. Quando você se sentir ansioso. Coloque o seu foco no agora. No momento presente. Na sua respiração. No que você está vendo. No que você está ouvindo. Tire o foco dos pensamentos futuros. Porque esses são os gatilhos da ansiedade. Essa é a natureza da ansiedade. É você estar se ocupando com algo que não aconteceu. É você estar se ocupando com algo que não existiu. E quanto mais você faz isso. Vai virando um ciclo vicioso. Você já percebeu. Que quanto mais ansioso você fica. No outro dia a sua ansiedade é maior. Que isso vai virando uma bola de neve. Vai crescendo. E você pensa. Que é só esperar passar. Para que aquilo se resolva. Mas não. Quanto mais você espera passar. Mais aquilo aumenta. Então. Sempre que estiver ansioso. Lembre. O João Everton falou. Que a natureza da ansiedade. É o foco no futuro. Que eu preciso focar no momento presente. Que eu preciso focar no agora. Que eu preciso focar no hoje. Então eu vou me concentrar no agora. Para que eu possa ficar livre da minha ansiedade. Quando você tira o foco dos seus pensamentos. Daquilo que está te causando mal. Quando você tira o foco. Daqueles sintomas. Estou aproximando aqui galera. Para ver se ainda está gravando. Porque aqui onde eu estou é difícil. De ver a tela do celular. Quando você tira o foco daquilo que você acha. Que está te causando preocupação. E coloca o foco no agora. Agora você diminui sua ansiedade. E não é que você não vai resolver o problema. Que está te causando ansiedade. Mas aí ao invés de você estar criando problemas. Você vai focar em uma solução. E aí sim. Isso não vai te causar ansiedade. Beleza? Então é isso meus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber mais dicas sobre saúde emocional. E tem muitos vídeos aqui falando sobre isso. Abraço. Não se esqueça o sucesso de estar na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.